E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje eu vou falar sobre uma composição e um jogo bem específico, tá? Esse jogo é da GCWC, que aconteceu há um pouco tempo atrás, era um torneio chinês, só que chamou vários times internacionais, o torneio foi muito, muito bom, recomendo vocês assistirem. Pra quem quer assistir o torneio inteiro, tá www.twitch.tv barra GCWC, é só ir lá em vídeos que tem tudo bonitinho. Esse aqui é da Ballistics contra a MVP Miracle, e por que que eu tô pegando esse jogo em específico, tá? Por que que eu tô pegando esse jogo em específico? Porque, vamos olhar a composição da MVP Miracle agora. A gente tem a Joana na frente, tá? A Joaninha na frente. A gente tem o Trau de Mili, a gente tem o Malfurion, Caeltas e Silvanas atrás, ok? E o que que a gente vai ter da Ballistics? É aí que muita gente falou, mas não tô entendendo, porque tipo, não tem dano. Vamos lá, a gente tem a Zarya, um tanque. Aí a gente tem Taçadar e Brightwing, dois healers. Medivh, que supostamente as pessoas falam que não dá dano, ou XYZ, ou um semi-support. E o Tychus, que beleza, a gente entende o que que ele faz. Agora vamos ver as opções de talento especificamente do Brightwing e do Tychus, ok? A gente tem o Brightwing, olha aqui, ó. Vocês tão vendo o que ele pegou? Ele pegou tanto no nível 1, quanto no nível 4, pra, aspas, aumentar o dano, ou soltar mais Qs possíveis. Ele não pegou redução do Z, aumentar a área da passiva dele de cura. No nível 7 ele pegou o cleanse, ele não pegou o shield. Aí você falou, beleza, ele pegou um healer, mas fora o ultimate que cura uma pessoa só, ele tá pegando coisa de dano, correto? Ok. A gente tem o Tychus, que pegou, esse eu não vou chamar de raro, raro, porque tem, entendeu? Mas ele pegou um talento específico, que é no nível 4. Que, quando ele liga o D, ele vai dar o dobro de dano, até que a pessoa tenha 40% de HP. Vai dar o dobro de dano, de porcentagem de HP, né? Até o cara ter 40%. E depois disso, não funciona mais. Ou seja, é mais pra você, tipo, destruir o cara no começo, mas no final não funciona. Normalmente, no final, ele clicaria Q e daria a metralhadora dele, a skill, né? Não o D. Ok? Aí ele pegou o Odin, beleza. Mas o que a gente vai ter? Vamos tentar entender o que funcionaria padrão a composição do MVP Miracle. O que não é ruim. Ok? Qualquer pessoa que pulasse naquela composição, eles entrariam no Earthquake, com Twilight Dream, na Fênix e silenciado. Me fala se alguém sobrevive. Qualquer composição que pulasse, imagina que um Willian dampule. Tá, Willian dá o quê? Na hora que o Willian pula, ele tá lento, silenciado, tomou dano, pegando fogo, e o time dele tá silenciado por causa da flecha da Sylvanas. Nem que seja um Derraca, nem que seja qualquer coisa. No momento que você pula, você explode. Ok? Mas, alguém aqui pula? não. A grande sacada dessa composição é, eles vão fazer uma barreira semi-indestrutível. Essa barreira chama Zarya. Porque, lembrando, o que a gente vai ter? A gente vai ter o shield da Zarya, a gente vai ter o shield do Tassadar, e a gente vai ter o shield do Medivh. tudo isso combinando em um personagem só. Porque, lembrando, nenhum desses aqui vai ficar na frente. O mais perto que poderia ter é o Tassadar. Só que, lembrando que não é muito fácil matar um Tassadar. Tá? E é isso que a gente vai ver exatamente agora. É um exemplo do que a gente vai ver agora. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, no lado da esquerda, da Balistics, Olha onde tá a Zarya. Apertei o capslock, mano. Olha onde tá a Zarya. Ok? E olha agora o resto do time dela. É isso que eles vão fazer. Por mais que o Tychus vá vir pra cá, batendo essas pessoas aqui embaixo, ele sabe que ele tá, tipo, meio que seguro. Entendeu? Mas a ideia deles é, joga a Zarya na frente. Depois que eles resolverem, se eles resolverem com a Zarya, eles chegam na gente. Mas primeiro resolve com ela. E lembrando, ela vai ficar parada em cima do objetivo ou do... Fala assim, vocês só matam o meu time se vocês passarem por mim. E qualquer erro que der, o Medivh tem o portal. E o Layline Seal, que é o ultimate que ele pegou. Tá? Então é isso que a gente vai ver a primeira coisa aqui, tá? Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Eles jogam coisa, eles jogam coisa, eles jogam coisa nas áreas. O shield dela, você vai ver, aqui, ó. O shieldzinho que tá aqui, ó. Pra quem não sabe, embaixo do HP dela, tem uma barra rosa. Tá? Tem uma barra rosa. Essa barra é o shield, a potência do shield. Quanto mais você bate no shield, mais forte ela fica. Pra quem joga Overwatch, é basicamente a mesma coisa. Tá? Eu vou tentar fazer... É isso? Ah, aqui, ó. Essa barrinha aqui, tá vendo? É essa barra rosa que eu tô falando. É essa aqui. Beleza? Então vamos. Foco nela. Ela tá na frente, ela tá batendo. Note que ela vai pra frente. Ela toma o shield. Ela vai pra frente. E ela bate, ela tá parada. Ela bate. Aí o Tycho desaparece, ela volta. Falei o Tycho, você foi muito pra frente. Agora, silenciou todo mundo. Note que, nesse instante, tá todo mundo indo pra trás. A Zarya tá parada, batendo. Porque lembrando que, de novo, o shield dela tá full. Ok? O shield dela continua full. E ela tá batendo. Ela está parada batendo. O time dela se move. Se movimenta. O time dela tá correndo atrás dos restos. O Medivy parou dois. E ela batendo. Ela matou um. Ela matou outro. O Bradfing explodiu simplesmente porque o cara passou a bomba do do cara pro Bradfing e explodiu. E olha como a Zarya continua correndo como se, tipo, tipo, foda-se. Ele coloca o portal na frente da torre. Ela entra e fala, não, eu vou terminar você, tio. Você fica aí, você fica parado e não enche o saco. Entenderam? Esse é um tipo, e agora a gente vai ver uma outra parte. Vamos pra essa segunda parte primeiro. Tá, essa segunda parte é muito legal pra mim. Porque é uma coisa comum que acontece às vezes em jogos que não, digamos que não sejam dessa composição ou não muito treinados. A gente tem nível 14 contra nível 12. Número 1, eles sabem que eles estão na frente de talento, ok? Só que detalhe, na composição deles, o nível 13 não faz lá grandes coisas. Mas tudo bem. Tipo, eles estão nível acima. Isso é um fato. Diferente que na outra composição, o Trau vai pegar o Giant Killer, por exemplo, que vai fazer bem mais diferença. Porque, de novo, a Zarya tem mais HP, ele vai bater mais. ok? Mas, olha o que acontece. A Zarya vai entrar no range da torre, ela vai ficar perto do range da torre e ela vai apanhar de tudo. Mas ela não se mexe. No momento que alguém chega perto do time dela, ela fala e volta pra frente. De novo, olha o time dela. Tá? A gente vai fazer uma barreira aqui, que essa é ela. Tá? A gente vai até fechar aqui, ó. Essa, esse é o time. E aqui tá ela. Você vai olhar o que o outro time tenta chegar atrás e ela fala assim, não, pra chegar neles, vocês têm que passar por mim. Tá? E é isso que a gente vai ver agora, ó. Ela tomou o stand do Keltas. Beleza. E ela com o shield indo pra frente. Ela toma da torre. Muitos times às vezes fazem isso. Entra no range da torre, toma um slow e morre. Mesmo com o talento abaixo, tá? Muitos times não estariam necessariamente nessa situação aí. Porque, lembrando, eles poderiam ir ali, ó. Um time, aspas, Estaria ali embaixo, ó. Porque, olha isso aqui. Olha a aranha ali embaixo. Eles estariam empurrando com a aranha, porque eles não apanham da torre com a aranha. Tipo, eles não apanham. É desnecessário você fazer isso. Eles iam levar um keep de graça ali. Mas não é isso que eles querem. Eles querem forçar as áreas. É isso que eles querem. Colocar eles numa situação, tipo, pra chegar na gente, vocês tem que passar por ela. De novo. Note, a Joana até tenta chegar lá atrás. Só que ela fala, se eu entrar mais, eu vou estar longe do meu time. O meu time vai ter que chegar em mim. Coincidentemente, eles vão chegar nas áreas. E as áreas estão batendo horrores. Porque ela, com muito shield, ela bate horrores. Olha o capítulo que ela deixa o capítulo das pessoas. Olha lá. Aí a gente vê uma tentativa aqui do Trau chegar atrás. Tá? O Trau tá tentando aqui, ó. Vamos colocar verdinho os amiguinhos. O inimigo, o Trau, tá tentando chegar nos verdinhos. Tá? Ele tá tentando. Nesse momento, a Zarya fala assim, não, pera aí, o que você tá chegando nos meus amiguinhos aí? Olha lá. Fala, ei, sai daqui. E aí ela volta pra posição dela, que era lá na frente. E de novo, ela tem a Zarya na frente. De novo, olha o shield dela. Sempre full. Sempre full. Certo? Sai. Vamos. De novo, ficam batendo. Ficam batendo. Ela toma o shield, é o shield do Medivir. O shield do Taçadar. As arenhas estão chegando lá embaixo e eles estão enrolando aqui. O Taikus tenta ali, tá vendo que quando ele passa, olha aqui de novo. Pera aí. Quando ele passa dessa linha, ele acabou de passar, ele teria tomado esse tornado aqui. Ele teria tomado esse tornado. É aí que ele vai pra esquerda. Ele usa o E dele pra correr pra esquerda. Por quê? Ele sabe que se por acaso acontecer alguma coisa errada, vai mudar a estratégia. Vão ter que soltar os shields nele e as arenhas não vai ser mais essa barreira invencível. Por mais que seja por pouco tempo, é onde o outro time pode meter o silence e acontecer alguma coisa errada. Então, é meio perigoso. Ele foi um pouco pra frente, mas ele sabe e ele voltou com o E dele. É exatamente por isso que ele tem o E. Voltou e aí volta na mesma situação que tava. As arenhas até entrando na base do adversário. E ali, colocou o portal e voltou. De novo, dentro da Fênix, apanhando. Ela está dentro da Fênix. Só que a Fênix pra ela é tipo que bom, ela tá me dando o shield de graça. E batendo. E agora eles falaram, beleza, a gente tem como fazer outras coisas no mapa, mas as arenhas ali, note como ela fica. Ela pede pro time adversário bater lá. Ela pede. porque tudo que bater nela vira dano se ela tiver com shield. E outra, é um dano que você sabe que você vai curar. O dano... Como é que chama? O dano previsível numa composição, especialmente com o Medivir e Tassadar, é um dos mais fáceis de você curar. Porque é difícil você curar um dano que você não sabe pra quem vai. Se você tem cinco pessoas alinhadas, o time adversário pode bater em cinco. Em quem que eu dou o shield? Porque o shield tem que vir antes de preferência. Por mais que tenha o talento do nível set que fica, quanto melhor o seu shield, mais você cura. Agora, no momento que você sabe onde vai vir o dano, é só soltar ali. Shield, shield, shield. Porque você sabe que vai vir o dano nela. Certo? Agora, a outra parte. Agora, a gente vai ver o que acontece quando dá errado. Por quê? A Zarya vai ficar um pouquinho de tempo demais e o time vai falar assim, a gente já volta. É rapidinho. Rapidinho. Mas nesse rapidinho, qualquer pessoa desse jogo explode. Se cinco nego virarem, qualquer um explode. E é isso que vai acontecer agora. Então a gente vai ver a Zarya ali no top e o time dela indo pro bot e o time adversário fala assim, ei, 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 ei. Cadê? O seu time não tá aqui. O seu time tá no mid. Como assim você tá aqui em cima? Aí ela fala, putz, fodeu. O Medivh coloca o portal, ela não consegue entrar e ela explode assim. Mesmo com o Medivh soltando o Ley Line, talvez um pouco atrasado, mas independente, é... ela explode. Uma composição dessa específica pra uma coisa, qualquer erro de cálculo, qualquer brecha que você dá pro time adversário, ele mata principalmente com o Troll com o Giant Killer. Ele pegou exatamente por causa disso. O Malfurion, qualquer coisa, ele tem Silence, ele tem Double Silence. Então tem que tomar muito cuidado pra essas composições que tem uma estratégia pequena, tipo, sabe? que as pessoas chamam de Tease, sabe? Não é um Tease, é só uma estratégia. Mas, qualquer erro de cálculo que você faz, qualquer brecha que você dá, o time começa a rodar em cima de você. Tá? E agora a gente vai pro último clipe. Aí. É basicamente isso que eu queria mostrar, não é nada de complexo. Eu só queria aqui mostrar que no final do jogo, por um erro da MVP Miracle, a Silvana tomou o Pick Off, acabou, eu só quero mostrar uma coisa. Note a diferença do dano da Zarya pro resto. A Zarya deu, vamos ignorar o Seed Damage por um momento, ela deu 75 mil de dano em herói. O Tychus deu 57. Ela tancou 130 mil a Joana 78, óbvio. Ela tinha 30 bilhões de pessoas atrás dela. Mas olha a diferença, olha o que você consegue transformar um personagem. Agora, tipo, é... Você fala assim, é só com a Zarya que dá pra fazer isso? É que assim, ela é a única que transforma o quanto ela toma em dano. Entendeu? Na teoria, você conseguiria transformar até o novo Diablo, até o... sei lá, o novo Artanis, você consegue transformar ele numa pessoa, tipo, invencível com isso. tem situações e horas pra você fazer isso? Com certeza. Agora, o... a Ballistics, ela é, sim, o melhor time hoje do mundo seguido. Não só ganhou a BlizzCon, como ganhou a GDCWC, exatamente porque ela consegue identificar a hora de você fazer isso e como você fazer isso. Não só com essa composição, com outras. Entendeu? Então, esse time é uma aula de como você fazer um draft completamente diferente, fazer funcionar. Tá? Não só tiveram apenas oito kills no jogo inteiro, desculpa, o outro time matou três pessoas só, eles mataram quatorze contra um time que tem, tipo, tudo que você quer no mapa desse. Tá? Se você fala pra alguma pessoa, fala assim, é, na Aranha eu peguei Joana, Silvana e Malfurion. O cara vai falar, pronto, fodeu. Eles tem um solo laner que é o Troll. que, tipo, ainda ele, ele ainda é ótimo pra ficar solo na lane. Se você falar pra qualquer pessoa que você tem essas quatro pessoas nesse mapa, o cara ia falar, puta, eu não sei quanto time tem, mas falou. Tipo, falou. Eles são ótimos picos, não tô falando que são, mas a composição do outro time fez funcionar. Porque, detalhe, quem ali pula? Digamos que você tenha um Butcher ou um Illidan junto com um Double Tank, tipo um The Hacker. Se você tiver pessoas que realmente conseguem chegar lá atrás, talvez essa composição não fizesse tanto sentido. Agora, ali, eles têm que pegar a pessoa primeiro com a Joana. Eles não têm como pegar uma pessoa antes. Se a Joana não estiver na frente e pegar uma pessoa, o Troll continuar com o Lobo, eles não têm como chegar lá atrás. Primeiro, o Troll tem que chegar pra depois da Earthquake. você entende? Eles não têm uma pessoa que pega de longe, não tem o Diabo que usa o Q e fala assim, cheguei! Então, na falta de iniciação, eles falaram assim, beleza, já que vocês não iniciam direito, a gente não vai iniciar de jeito nenhum. Só que vocês não vão passar do primeiro alvo ali, que é a Zarya. E, coincidentemente, por ser a Zarya, ela transforma tudo que ela toma aumentando o dano. certo? Eu achei muito legal mostrar esse tipo de composição, horas que dão errado e as horas que dão certo, mas não o jogo em si, porque o movimento deles é muito, muito bom, mas eu queria falar da composição. Algo que pode ser bizarro, Medivita, Sardar, Brightwing, Zarya, pra uma composição que literalmente destruiu o jogo inteiro. Ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que toda segunda-feira na stream, a stream começa às 9 horas e termina às 2 da manhã, toda segunda-feira a gente vai sortear um daqueles cartões pré-pagos da Blizzard de R$30,00. Se você quer participar, é super, super, super simples. Ou você se inscreve na Twitch, ou você se inscreve no Patreon, e é só seguir a gente no bin.pro barra gggames. Todas as informações estão na stream. Por favor, não se esqueçam de entrar lá, que é muito legal ter vocês com a gente. Vocês podem, vocês jogam com a gente, a gente explica, a gente joga Hero League, a gente faz tudo, certo? Então é isso, eu sou o Cadão, eu fico por aqui, até a próxima e valeu!